Eu sou casado com a minha esposa há 10 anos e você acha que eu não sou tentado em algum momento da minha vida em trair a minha esposa? Você acha que em algum momento isso não pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. A pergunta é por que eu não traio ela? Você acha que é medo? Não, é amor. Eu amo tanto ela, tanto ela, que eu não estou disposto a perder ela por um minuto de prazer com uma mulher estranha. Qualquer pessoa que tenha a mente sã, uma mente boa, ele só tem a crescer. O segredo, eu sempre falo, o segredo não é no quanto você ganha, é como você conduz o que você ganha, como você aplica. Eu não preciso entender, eu não preciso ser médico pra eu ter um hospital. Não que eu tenha, mas eu não preciso ser médico, eu preciso contratar médicos. Eu não preciso entender de cada que eu tenho pra fazer. Aí minha mãe, sentiu o perdura de nós? Estamos aqui, ó, cumpriu a nossa missão. Felizes! Mãe, estamos demais, tá? De verdade, eu vim pra cima. Obrigado por tudo, obrigado por um beijo. Fala, eu sempre feliz, eu fui juntar no meu. Eu não vou nunca lutar. Feliz aqui, ó, sempre unido. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Conseguiu. Você sente que ficou alguém no caminho que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, esse sou eu mesmo. Eu fui, até hoje, duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família. Mas comigo mesmo, sobretudo, pelo esforço e a dedicação que eu coloquei pra mim mesmo. Os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa. Sabe quando tu faz uma prova e tu olha pras questões e sabe responder todas? É um sentimento muito bom, né? A gente fica muito feliz. E isso é a prova que conhecimento te dá poder. Conhecimento te traz felicidade. Então, é um investimento que tu nunca deve se arrepender de fazer. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Estude. A sua vida vai melhorar. Lembra quando Simba vê Mufasa seu pai morrer? Numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono? E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão, diz, esse cara vai nos comer? Então, vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou. E o macaquinho, com o cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão. Mas que vive de maneira absoluta. E diz pra Simba, eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. E o leão começa a comer larva.